Minhação de vídeo perdida Eu vou te pedir Nem namoro, nem Maldivas Vai ser o pedido mais lindo De toda história de amor Aí a gente assume de vez Esse treco A gente vai comer camarão no palito Postar no Instaporto em dia bonito Postar no seu, que eu posto no meu Pode fechar os hotéis aí E passagens E me manda os piques Pra eu pagar tudo aqui A gente vai comer camarão no palito Postar no Instaporto em dia bonito Postar no seu, que eu posto no meu Me manda seu pique sair Vou mandar o dinheiro pra sua conta Na hora cê transfere pra mim Pode ser, só pra não precisar Deixar o impulso de renda Pode ser, trinta mil A gente vai comer camarão no palito Postar no Instaporto em dia bonito Postar no seu, que eu posto no meu Vamos, eu te amo Quero ficar com você Pro resto da minha vida Ligação de vídeo perdida Desligou, tá aí? Você é o camelinho, né? A gente vai comer camarão no palito Postar no Instaporto em dia bonito Postar no Instaporto em dia bonito Postar no seu, que eu posto no meu Eu e você é linda Eu e você é linda nas Maldivas Ligação de vídeo perdida Que eu posto no Instaporto em dia bonito Me manda seu pique sair Vou mandar o dinheiro pra sua conta Na hora você transfere pra mim Pode ser, só pra não precisar Deixar o imposto de renda Pode ser, trinta mil Não precisa declarar imposto de renda Pode ser, trinta mil Pode ser, trinta mil Deixar o imposto de renda Pode ser, trinta mil Pode ser, trinta mil Pode ser, trinta mil Desligou, tá aí? Com seu caminho né? Pode ser, trinta mil né? Pode ser, trinta mil né? Posta no Instaporto em dia bonito Posta no seu, que eu posto no meu Eu e você, lida nas maldivas Ligação de vídeo perdida Pro resto da minha vida Ligação de vídeo perdida